O que é isso? Vamos apesar do transmitir E da Igoteca Cubanei Estamos funcionando com números de cumbia A cumbia é pelada Está pelada A cumbia Está pelada Estamos funcionando com números de cumbia E da Igoteca Cubanei 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 Vamos começar! Todos fomos! Todos fomos! Todos fomos! Vamos a começar! A base do Chimico já! Antoine Vic já subiu! A base do Chimico já está com nós! Bem-vindos à Ecoteca Cubanei! Já está Milo Uribe! Maguito Santoyo! Prometemos um programa hermoso! Já ouvi! Alex Serrida está com nós! Bem-vindos! Maguito Santoyo! Prometemos! Música Música A Cumbia Subanei Arrancando com muito sabor Vamos a rodar a primeira doña Nina Sube de sabor E aí A Cumbia, A Cumbia Explorando A Cumbia, A Cumbia Pelada A Cumbia, A Cumbia Pelada Beba, Tengo uma mala detenida A Cumbia, A Cumbia Pelada Compa, Não me deixe esporraxá Vamos lá! 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 Cumbia pelada Me gusta empiezar a pelir E aí, amigos e caballeros, isso nos disse Cumbia pelada Ou a cumbia que está pelada